Eu sou o Cigano Igor, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é revelação do pai Oxóssi para a sua vida. Você vai mentalizar tudo aquilo que você quer e vamos ver o que o pai Oxóssi vai revelar para vocês, tá bom? Então, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Participe, tá? A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E agora também temos ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Entre em contato, saiba mais, tá? Vale muito a pena. Revelação do pai Oxóssi, os montinhos estão feitos aqui. Você só tem que escolher a cor do cristal, que você sentir mais sintonia. E vem, vem comigo aqui para mais uma revelação do pai Oxóssi, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal, que dessa forma você está ajudando o nosso crescimento. O Ivo entende que vocês estão gostando do vídeo. Sem mais delongas, vamos para a nossa revelação de hoje do nosso querido pai Oxóssi, tá bom? Opção número 1, o cristal vermelho. Opção número 2, o cristal rosa. Opção número 3, o cristal verde. Opção número 4, é o cristal da cor roxa, tá bom? Vou escolher aqui, vou começar com o cristal da cor vermelha. Revelação do pai Oxóssi. Lembrando, deixe o seu nome, seu sobrenome, tá? Suas iniciais para a nossa corrente de oração. Estamos conseguindo ajudar muita gente, muito número de pessoas aí que estão conseguindo os objetivos através do nosso canal e isso é muito maneiro, isso é muito legal para a gente, tá? É gratificante. Só quem sabe é quem faz, né pessoal? Então vamos fazer a nossa parte agora, está tudo ajustado. Bom, cristal vermelho, revelação do pai Oxóssi para você que escolheu o cristalzinho da cor vermelha. Bom, gente, pessoas que escolheram esses montinhos aqui, são pessoas que estão passando por algum tipo de problema, algum tipo de coisa inesperada que aconteceu e está trazendo para você uma certa dificuldade. Pai Oxóssi fala, tá? Para você ter paciência, evite descontar os seus problemas em outras pessoas, para que você possa, sim, com isso, ter menos problema nos seus caminhos. Essa situação vai passar, é uma situação difícil, mas não é impossível de ser resolvida, tá? A sua situação vai ter, sim, momentos melhores, vem aí uma grande melhora para você. O que você tem que entender é uma energia para várias pessoas. Então o baralho segundo está respondendo aqui que algumas pessoas que escolheram esse montinho, tem que tomar cuidado para não entrar em depressão, tá? Para você não, não passar por momentos mais difíceis. Então, se você sabe que você está com energia baixa, que você não está conseguindo uma determinada ajuda ou o seu objetivo nesse momento, para, pensa, tenha calma, tenha paciência, vai buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, seja ele espiritual ou até mesmo físico, até mesmo auxílio de algum amigo, de alguma amiga, ou até mesmo de um local espiritual. É falado que se você buscar esse tipo de ajuda, você vai conseguir, sim, ter notícias favoráveis. Aí as coisas começam a acontecer realmente na sua vida de uma forma melhor. Aqui fala de problemas amorosos para algumas pessoas. O que está acontecendo aqui é que você não está se colocando em primeiro lugar. E com isso, fica difícil de você conquistar os seus objetivos. Entenda de uma vez por todas, você que escolheu o cristal vermelho. O baralho cigano responde para você, através do pauchosso, o seguinte. Se coloque em primeiro lugar para que você possa, sim, ter os seus objetivos na área amorosa conquistado. Ou se você realmente deseja algo na sua vida amorosa, algo que aconteça, ou que você queira resolver algum tipo de problema na sua vida amorosa, você tem que ter capacidade de acreditar que essa situação vai ser resolvida. Daí você vai conseguir os seus objetivos. O que é falado aqui? Se você não acreditar que você pode e vai sair dessa situação, realmente o problema fica cada vez maior, fica mais amplificado. Cuidado com depressão, que depressão não é besteira, como algumas pessoas falam. Depressão é uma coisa séria para você que está quase ficando depressão. Geralmente quem está em depressão não consegue perceber, tá? Vai dar uma volta, vai se enturmar, procura amigos, vai dar um passeio, procura algum tipo de auxílio. É falado aqui que na sua vida amorosa as coisas vão começar a acontecer agora. Vejo, vejo aqui nos seus caminhos amorosos, você curando, conseguindo curar algum tipo de problema na sua área amorosa que está realmente fazendo você ficar mal. Está chegando o momento que você vai ter capacidade para resolver qualquer tipo de problema e conseguir a mudança que você tanto deseja. Eu vejo aqui você reconhecendo o limite que você está no momento e com isso você conseguindo o auxílio da espiritualidade. A espiritualidade está te abraçando. Entenda, a espiritualidade está trazendo um amor novo para os seus caminhos. Alguém que vai realmente tratar e cuidar de você da forma que você merece. Vem uma pessoa repleta de paixão nos seus caminhos. Não é ninguém do passado, embora você queira uma pessoa do passado. Mas o que está predestinado, pelo menos na energia de hoje, para o cristal da cor vermelha é um amor novo. Aqui fala que você tem que escolher essa direção para você seguir. O que eu falei? Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão presas a uma situação e não conseguem tomar uma decisão. E é necessário que você busque e tome essa decisão para que você consiga atingir os seus objetivos. Eu vejo você iniciando alguma coisa, um começo criativo. Eu vejo você renovando as suas energias através do auxílio que eu acabei de relatar para você. E com isso você conseguindo notícias frescas. Pessoal, tem gente aqui nesse montinho que está achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Tanto na área amorosa como na área profissional. E aqui a espiritualidade fala que tem jeito sim. Você está jogando a toalha muito fácil, tá? Aqui a palavra-chave para a questão de vocês aqui do cristal vermelho é que você se coloque em primeiro lugar e tenha fé. E tome cuidado com a depressão, tá bom? Pessoas que escolherem esse montinho vão estar no relacionamento, vão estar felizes na área amorosa, vão ter plenitudes. Com alguém novo, alguém novo. Alguém novo que eu falo é alguém que você nunca teve relação séria. Pode ser alguém que você já conhece, que você vai reencontrar, mas você nunca teve relação séria com essa pessoa. Então pra gente entra como alguém novo, alguém novo nos seus caminhos. E também serve pra você que está conhecendo alguém. Essa amizade vai sim virar relacionamento. Essa pessoa já tem desejo por você. E vejo realmente a situação, realmente andando de uma forma benéfica para que vocês possam ter uma aliança logo, logo. É um ser humano que tem sentimentos por você, está começando a gostar de você de uma forma mais forte, tá? E eu vejo essa pessoa com muita energia sexual e muito desejo por você também. É falado aqui que a sua vida vai passar por um reinício. Uma nova oportunidade que a espiritualidade está trazendo pra você. Então aqui é falado para você valorizar o que está chegando nos seus caminhos através da espiritualidade, tá? Não jogue a toalha, dê valor à sua vida, dê valor o que você tem de mais valioso, que é a passagem que você está tendo aqui nesse mundo, nessa terra. Então, pratique a gratidão. Agradeça cada minuto que você tem de vida, de saúde, tá? E vejo que você vai conseguir sim resolver qualquer tipo de problema que você possa estar. Quem está com problema financeiro aqui, aqui é falado que está chegando um equilíbrio, uma estabilidade pra você, contanto que você busca auxílio espiritual ou até mesmo conselho de amigos. Aqui é falado também pra você que está com algum tipo de problema de saúde. Se você fizer tudo certinho que está sendo falado, você também vai se recuperar. Eu vejo o reinício, uma nova oportunidade que a espiritualidade está te dando para que você obtenha sim sucesso, felicidade e o final feliz. A espiritualidade tem planos pra você. Basta saber se você, do cristal vermelho, aceita os planos que a espiritualidade tem pra você. Isso aqui, gente, não é só um vídeo. Isso aqui é um auxílio para você. É uma palavra amiga do que está sendo revelado também. Não é o Igor que está falando coisas bonitas pra você, não. É o que as cartas estão dizendo, é o que o meu mentor está falando no meu ouvido. Eu estou repassando pra vocês, tá bom? Então, pratique a gratidão, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Deixe nos comentários o que você achou dessa tiragem, se combinou com você ou não. Fale a sua cidade, seu estado, seu país e coloque aí as suas iniciais para a nossa corrente de oração. Quero lembrar vocês, tá? Temos aí a consulta completa, temos também a opção das cinco perguntas e até de uma pergunta. A resposta é dada através de ligação de áudio, ligação de vídeo ou gravação de áudio ou gravação de vídeo de segunda a sábado, de nove horas às dezoito horas. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vamos agora, pra você que escolheu o cristal da cor rosa, qual é a revelação do poderoso, maravilhoso Pai Oxóssi? Vamos ver o que o Baralho Cigano vai te responder, o que o Baralho Cigano revela pra você através da nossa energia maior, que é a do Pai Oxóssi hoje da mesa. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva. O que, caboclo? O que, erô? Bom, Pai Oxóssi vem aqui através do Baralho Cigano e revela pra você da seguinte maneira. Pai Oxóssi fala que você não sabe o que fazer, né? Você, nesse momento da sua vida, você não sabe o que fazer. Você está sofrendo e, ao mesmo tempo, se sente sozinho ou sozinha, quer mudar de situação, quer mudar de casa, quer mudar de namorado, quer mudar de casamento, quer esquecer o passado, quer esquecer o presente. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão confusas. E aqui também é falado pra você refazer uma reflexão, tá? Tira o momento pra você acalma, na dúvida não faça nada, é o que eu sempre falo. O momento é de você recuar um pouquinho, buscar sabedoria pra poder agir. Aí você não vai errar. Aí você vai fazer a coisa certa. A espiritualidade fala, através do Pai Oxóssi, pra você desacelerar. Que aí você vai conseguir concretizações. Você vai conseguir a estabilidade. Aí você vai ter chance para o novo amor. Chance com a pessoa que você quer. Ou até mesmo aquela reconciliação que você deseja. Isso na área amorosa. Na área profissional você vai ter estabilidade. Você vai ter mais oportunidades. Desde que você recue. O momento é pra você recuar. Saber o que vai fazer. Não faça nada com a cabeça quente. Entendeu? Tenha sabedoria. Estude a situação. Para que você possa realmente conseguir o êxito que você quer. Então a espiritualidade fala que se você recuar, Você vai superar qualquer tipo de obstáculo que possa aparecer. Até porque não é novidade na sua vida obstáculo. Você é uma pessoa que consegue sempre passar por qualquer obstáculo. Você é uma pessoa guerreira ou guerreira. Você recuando as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Você vai ter a estabilidade que você deseja. E os planos que você deseja vão te trazer momentos felizes. Vão acontecer. A carta 4 de paus fala de celebrações. Fala de recompensa e alegrias merecidas. Recua agora pra você ganhar lá na frente. Vai valer a pena. Escuta o que o cigano tá te dizendo. Com isso você vai ter a estabilidade que você tanto deseja. Aqui também o baralho cigano revela pra você que as coisas vão ficar mais claras pra você. A maneira que você recua, que você para, faz uma auto-reflexão, Você vai ter um entendimento maior da situação de uma maneira. Seja a situação que for, tá gente? Uma situação que você tá te deixando nervoso ou nervosa, tá trazendo uma certa tristeza, uma certa tensão em você. Recua que vai valer a pena. Aqui é falado, tá? Presta atenção no recado da espiritualidade pra você. Aqui é falado que você não tem mais que mendigar amor, mendigar trabalho, se humilhar. Aqui fala que chegou o momento onde você vai dar as cartas. Contanto que você use a sabedoria para você não se prejudicar, tá? Você está no caminho certo pra realizar o que você deseja. Vem triunfo na sua vida, vem notícias favoráveis. Só que não é a hora que você quer. O grande problema aqui, do pessoal que escolheu o cristal da cor rosa, é não saber esperar. E o fato de você não saber esperar, às vezes faz com que você faça as coisas erradas. Pode ser na sua área do amor, na sua área financeira, na sua área da saúde, não importa. Pai Oxócio tá revelando pra você que você tem que saber esperar. Sabe por quê? A certeza da vitória é muito grande aqui pra você. Então, recua um pouquinho, pensa, calma. Seja a situação que for, vai ter jeito. Vejo que a notícia mais importante, através do ser de paus, é que a movimentação que você quer, a notícia favorável que você deseja, vai acontecer. Vem nos seus caminhos vitórias. Vem alguma coisa muito boa. Vejo pessoas que escolheram esse montinho do cristal rosa, tendo reconhecimento, depois de muita luta, depois de se dedicar, depois de se esforçar, seja lá qual for a sua situação, o momento é pra você recuar, ter clareza e sabedoria que você vai atingir os seus limites. Os seus limites não, você vai atingir as suas vitórias, entendeu? Entenda de uma vez por todas, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você veio aqui pra fazer a diferença. Se você aceita o que foi falado, coloca nos comentários, eu aceito, eu concretizo, eu materializo o que foi falado. Olha que gostoso. Deixe as suas iniciais, deixe o seu nome, deixe o nome da pessoa, o local que você está, o local que você está nesse momento, onde você mora. Coloque nos comentários o que você quiser. Deixe as iniciais pra corrente de oração. Essa foi a opção do cristal rosa, do nosso querido e poderoso pai Oxóssi. Quero lembrar vocês da promoção onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada por gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal, ok? Salve pai Oxóssi. O pai Oxóssi revela pra você nesse momento, através do baralho cigano, tá? Tudo que está por vir na sua vida. Então se você acredita e respeita o pai Oxóssi, tem fé, coloque nos comentários. Você que escolheu o cristal da cor verde, revelação do pai Oxóssi pra você neste momento. Traz pra cá sua energia, mentaliza aquilo que você quer. Então vamos lá. Pra você que escolheu aqui o cristal da cor verde, Iniciamos com uma carta, cinco de ouros. O pai Oxóssi fala pra você e o baralho cigano responde pra você. As tiradas estão muito parecidas, é incrível, né gente? A que fala que você escolheu esse montinho do cristal verde, está passando algum momento de desestabilização. Você está passando por alguma coisa que você não está entendendo, ou alguma coisa que está mexendo demais com o seu emocional. O pai Oxóssi fala que está trazendo pra você possibilidades de você conseguir o que você deseja. Mas pede pra você fazer as coisas diferentes. Você tem que permitir mudar também algumas coisas em você. Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você não aceita determinadas coisas. E isso faz com que as situações fiquem complicadas. Pai Oxóssi fala pra você olhar mais pra você também, para que você possa apontar algum erro dos outros. Entendeu? Muitas vezes, não é só você, é todo mundo. Muitas vezes, a gente não olha os nossos erros, só aponta o erro dos outros. Eu faço isso também, todo mundo faz, gente. Então o pai Oxóssi fala pra você observar isso em você. Se você tiver essa humildade, o pai Oxóssi fala de uma segunda chance que vai chegar nos seus caminhos nos próximos dias, tá? Você vai ter essa segunda chance pra você fazer as coisas diferentes. Seja na área que for, tá, gente? Aqui fala que você vai passar ou está passando por algum tipo de amizade colorida que tem a tendência de virar um relacionamento futuro, tá? Aqui fala que algum amigo ou alguma amiga está afim de você e tem gente que já está até se envolvendo com esse amigo ou com essa amiga, tá? E aqui é falado que esse espírito de aventura vai te trazer uma oportunidade boa, tá? Vejo aqui novidades chegando pra você contanto que você faça as coisas diferentes pra você não chorar depois pelo leite derramado. Falo pra você também, através do Pagoxóssi, algum tipo de encontro íntimo chegando nos seus caminhos nos próximos dias aí e vejo que você vai estar vivendo mais o hoje, vivendo mais a energia do agora. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que querem viver o hoje, tá? Não são pessoas que estão planejando muitas coisas. São pessoas que na área amorosa querem viver o agora e também não está errado, tá? Vejo satisfação sexual chegando nos seus caminhos, felicidade e você tendo realmente momentos maravilhosos com a pessoa que você quer nesse momento. Notícias chegarão, tá? A pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, mas eu vejo notícia fresca trazendo novidades pra você. Muitos de vocês não querem se envolver com uma pessoa, sério, mas vão acabar entrando num relacionamento com essa pessoa. Falo pra você também, tá? Que alguém que saiu dos seus caminhos não para de pensar em você. Essa pessoa se afastou tendo sentimentos por você ainda. e vira e mexe essa pessoa, pensa em você sim. Por isso que às vezes você lembra muito desse ser humano. Posso garantir pra você que você vai ter momentos favoráveis. Você está no caminho pra alcançar seu objetivo aí, na área profissional, tá? E na área amorosa também. Vem felicidade, vem esse pra você nos próximos dias. É falado aqui também, tá? Que eu vejo uma comunicação que vai trazer pra você algum tipo de felicidade. Pode ser no amor, na área financeira ou na área da saúde, mas vem aí realmente uma conversa que vai te deixar feliz demais aí nos próximos dias. É o que o Pai Oxóssi revela pra você. Do cristal verde. Se você aceita, coloque nos comentários. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Viva Pai Oxóssi! Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Então, adapte a sua situação, tá, pessoal? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, esse que está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas a dezoito horas. Via ligação de áudio, ligação de vídeo, gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá? Coloque o seu nome, suas iniciais pra nossa corrente de oração. E que Pai Oxóssi traga prosperidade na sua vida. Amorosas ou financeiras. Vamos ver agora aqui pra você que escolheu o cristal da cor roxa. Viva Pai Oxóssi! Pai Oxóssi revela pra você. Mentaliza aí a sua vida. Vamos ver o que que o Pai Oxóssi revela pra você. Pai Oxóssi é o Igor trazendo pra você essa super tiragem. Quem tá gostando? Deixe nos comentários. Pessoal, Pai Oxóssi fala aqui pra você, tá? Uma mensagem positiva chegando pra você que vai trazer uma harmonia pra você em família também. E ou é uma mensagem que vai trazer pra você o desejo de ter uma família com você. Alguém vai se declarar pra você ou você vai receber uma mensagem na área familiar que vai te deixar muito feliz. O importante é que vem uma conquista máxima e estabilidade na sua vida. Vêm bons momentos pra você. Pra você que tem uma pessoa, tá? Vêm bons momentos aí pro casal. Vejo uma harmonia maior ainda pra vocês. Pra você que não tem ninguém vem aí uma boa oportunidade pra você conhecer um futuro e positivo amor. Vem aí uma pessoa, tá? Que vai querer ter alguma coisa por você. Aqui fala que se você está solteiro ou solteiro eu vejo que vem um grande amor pra sua vida. Vêm boas notícias chegando aí, tá? Um grande amor está chegando pra você. Estou repetindo muito isso pra você pra entrar no teu coração nisso. Uma pessoa que vai demonstrar um sentimento por você maravilhoso. Preste atenção. Pra algumas pessoas é alguém que já gosta de você mas não revela. Alguém que você já conhece. Pra outras pessoas é um novo amor, tá? Aqui fala que é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Mas eu digo pra você você vai ser muito feliz ao lado dessa pessoa. A carta 2 de copas fala de compromisso, noivado, alianças, amor verdadeiro amizade que vira amor é uma situação maravilhosa que vai trazer um grande reviravolta na sua vida. Por que um grande reviravolta? Tem muita gente que está escolhendo essa opção aqui que na área amorosa está uma porcaria. Mas agora vem um grande reviravolta aí onde você vai ter essa chance de ter o amor que você tanto queria. Você estava à espera do amor você vai vivenciar a felicidade vai ter notícias, tá? De um grande amor. Se você quer alguém no passado há essa possibilidade também de você ter uma reconciliação. Mas a maioria das pessoas aqui é o novo amor, tá? 9 de espadas fala pra gente que você vai criar a possibilidade, tá? De você conseguir os seus objetivos. Por isso que a espiritualidade está trazendo pra você tudo que é seu por direito. Você é uma pessoa forte chegou o seu momento. O que você planeja vai acontecer nos próximos dias. Nos próximos dias. Vai ser tão rápido que vai te dar até medo, entendeu? Aqui fala pra você buscar o equilíbrio pra você ter racionalidade pra você avaliar a situação que está chegando porque vai mexer muito com o seu psicológico e você vai ficar muito feliz, tá? Não deixe que o sentimento travado estrague a oportunidade que está chegando pra você. Por que sentimento travado? Muitos de vocês tiveram desilusões da área amorosa e isso pode atrapalhar porque você vai achar que todo mundo é igual a todo mundo e não é, tá? Não negue sentimentos está vindo alguém que vai te fazer muito feliz. Nove de paus fala pra você acreditar nas possibilidades, tá, gente? Acredite na possibilidade acredite em você acredite no amor chegou o seu momento aí, tá? Você está no caminho certo é hora de você conseguir o que você tanto desejava se você perder essa chance que fala de arrependimentos que você vai ter futuramente. Pai Oxóssi revelou pra você nosso forte coloque nos comentários se você permite se você aceita a prosperidade de Pai Oxóssi coloque as suas iniciais coloque tudo aquilo que você deseja coloque os seus pedidos com fé pensa em alguém que você quer gente conversa com a espiritualidade para que tudo que for seu por direito venha pra você com mais rapidez, tá? Participe das nossas promoções para você não ter dúvida que a mensagem é pra você, tá? compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho mentaliza coisas boas seja positivo seja positiva que a sua vida vai melhorar senão eu mudo de nome até porque eu vejo pessoas conseguindo seus objetivos todos os dias aqui no canal e aqui está Pai Oxóssi conversa com o Pai Oxóssi conversa com a espiritualidade eu permito eu aceito eu recebo tudo que Pai Oxóssi tem pra mim tudo que a espiritualidade está trazendo na minha vida gratidão 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 eu sou maravilhoso eu sou maravilhosa um beijo a todos